Olá, tudo bem? Aqui você fica sabendo quais eventos são realizados na universidade. Confira! O grupo de pesquisa Lugares e Patrimônios promove uma conferência neste sábado, às 11 da manhã. O tema é Museologia e Patrimônio, que tem participação de Yves de Varin, museólogo francês e ex-diretor do Conselho Internacional de Museus. Quem fizer a inscrição no evento recebe certificado. A transmissão será no canal do YouTube da Lupa. Na segunda tem o webinário O Assédio no Meio Universitário. Pare, olhe, escute. A palestra faz parte da programação do seminário Web Ciência e QFG. Haverá certificado de participação para quem se inscrever no site química.ufg.br. O evento começa a uma da tarde no canal do YouTube do Web Ciência e QFG. É tudo online e gratuito. Vem o 25º Seminário Interno da Pós-Graduação em Geografia. A conferência de abertura ocorre na segunda-feira, às 7 da noite. Com o tema A Geografia diante da crise da pandemia, o real e o virtual, a mesa tem participação de Raul Guimarães, da Unesp. O link para acesso será enviado aos participantes com antecedência. Fique atento. Aproveite as dicas e até a próxima. Tchau, tchau.